Yuri! Boa noite, boa noite, Yuri. Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Espero que você esteja bem também. Queria saber o que mais te faz acreditar que Grupo Caso Bahia vai se transformar em uma empresa lucrativa. O que faz o varejo sofrer tanto no Brasil? O problema é mais gestão? Então, assim, vamos aos poucos, né? Primeiro, o que me faz acreditar que Grupo Caso Bahia tem um caminho positivo, está explicado na análise, 20 e tantos minutos de análise, está explicado num vídeo chamado Porquê da Tranquilidade com o Caso Bahia e basicamente matemática, certo? Você tem ali uma operação que consegue ter uma qualidade operacional, mesmo no momento que a gente vive que está pressionado, com juros altos, com inadimplência alta no mercado como um todo. Então, assim, aquilo ali acaba pressionando o crédito para consumidor, o que acaba reduzindo a capacidade de consumo e, pô, conseguindo reduzir a demanda. Você tem um momento que muitas operações estão passando por algum nível de aperto, então, você reduz contratação, reduz massa salarial no Brasil e, por conseguinte, também reduz consumo. E, mesmo assim, a operação tem uma qualidade operacional no que tange ali, uma forma mais clara ali de medir numericamente. A margem de EBITDA que, olha, roda ali dentro de uma qualidade de varejo que eu vejo como casada, com um momento pressionado e, ainda assim, positivo, certo? A gente está ali com EBITDA positivo. Não vou, não estou comentando esse trimestre específico, esse trimestre específico, como comentado na análise, 350 mil atitudes foram tomadas para consertar o meio campo ali, que afeta, suja aquele balanço, aquele DRE, aquela demonstração do resultado do exercício que a gente tem ali não é algo que eu possa extrapolar para frente, porque aquilo ali é um one-off, né? É uma vez que acontece a regularia e, depois, começa a voltar ao normal. Mas, se você pega o terceiro, o segundo trimestre de 2023, o trimestre anterior, você vê, a operação entrega uma qualidade operacional que, olha, é bem alinhada com o momento que a gente vive, com o momento que a gente vive de um pouco mais de pressão na economia. A gente tem um direcionamento de inflexão do macro, de redução contínua dos juros, certo? E isso é tudo alinhado e acompanhado aqui no canal, com vários sinais, como IPCA e o IBCBR, que vem ali negativo, meio fraquejando. Então, a gente tem ali um caminho de arrefecimento contínuo dos juros, de não recessão econômica e, ao mesmo tempo, não aquela pujança que vai empurrar a inflação para cima e, por conseguinte, os juros para cima. De modo que o cenário pinta um cenário mais positivo, médio e longo prazo. A operação, se ela consegue rodar a operação bem, de modo a fazer um EBITDA positivo e casado com margens do setor, a única coisa que separa ela da lucratividade é a estrutura de capital, certo? E a estrutura de capital é justamente o problema que está tentando se resolver agora. Isso aliado à tentativa de melhorias no operacional. Então, quando eu tenho ali redução de lojas que são menos produtivas, quando eu tenho redução de forças de trabalho, eu estou todo fazendo trabalho que deve melhorar, a qualidade do EBITDA além do que tem hoje, o que é positivo. Não é nem o... Como eu disse, não é a questão porque já roda com o EBITDA de casado com o setor, mas além disso deve ter uma melhoria. Fora isso, se eu tenho o conserto ali da parte da estrutura de capital, eu reduzo, eu tiro aquele problema que é o quê? O que sobra do EBITDA, que é positivo, passando para a parte de virar lucro, que é justamente o que segura ali o problema, o que dá problema ali é justamente a estrutura de capital, que nesse momento está inapropriada para o momento que a gente vive. Tanto por juros pressionados, quanto pela qualidade do mercado, quanto a pressão ali de uma dívida um pouco mais forte, de uma alavancagem um pouco mais forte para uma operação, mas não é a questão da operação rodar mal. A gente vê ali índices de... O banco, por exemplo, índice na adimplência muito positivo, capacidade de crescimento de carteira forte, com implementação de FIDIC, ao invés de usar a CDCI direto no limite de crédito de banco, que pode aumentar a carteira de crédito consideravelmente, que vai dar grana para a operação, porque eles rodam aquilo ali bem. A gente tem um cenário que mostra o retorno, as partes operacionais que eles fazem melhor, que é justamente linha branca, eletroeletrônico, móveis e por aí vai, que eu vejo também como positivo. A parada de, basicamente, financiar 3P para ter maior range, maior quantidade de tipos de produtos, maior quantidade de SQs, mas que não se torna lucrativo. Esse tipo de coisa você pode fazer quando você está em uma situação muito boa e aí você pode expandir a massa de produtos, mas não é o caso agora. Então, a gente foca no que a gente faz melhor. Esse fato de focar no que faz melhor tira a gente daquela reta de produtos abaixo de 50 dólares, que tem, até o momento, não acho que é sustentável isso muito longo, por muito longo prazo, mas até o momento, com isenção de imposto abaixo de 50 dólares. Então, assim, o direcionamento não parece bem positivo. A parte que segura ela ainda não sendo lucrativa é justamente uma estrutura de capital que está pesada. Isso é comentado na análise e por aí vai. Isso se resolve dando o andamento que eles estão dando, com a melhoria ainda no operacional. A questão é só fazer. Só que isso não se faz da noite para o dia. É um processo um pouco mais longo. E é isso que a gente vai assistir agora. A questão é que, independente do processo levar mais ou menos tempo, a queda do preço não faz qualquer sentido com a qualidade da operação. A gente tem um descasamento gigantesco entre derretimento de 90% e X% do preço com a operação. Que, sim, tem ali coisas ajustadas, está em uma direção... Tem um momento ali vivendo um pouco mais apertado, mas nada que justifique. A precificação está com base no que foi dito por muita gente propagada aí de que a empresa estava falindo. Isso daí simplesmente não vejo como sendo o caso. Então, basicamente isso. Com relação ao que faz o varejo sofrer tanto no Brasil, não é o varejo, certo? Se você olhar, tem operações de varejo, como o Vulcabrais, por exemplo, que estão estourando. Então, não é o varejo generalizado. O varejo não é algo homogêneo. Você tem operações de varejo que estão mal. Caso de Marisa, americanas, americanas ainda envolvido com fraude. A Marisa só com má qualidade operacional, o erro ali é operacional. Mas americanas envolvendo fraude, o que mais? Tem uma cacetada de operação aí que está mal das pernas de varejo. Você tem operações que estão passando por um momento um delta mais pressionado, mas que ainda assim é um futuro muito positivo, promissor e com clara visibilidade para onde vai e com uma precificação ridiculamente muito descontada, o que para a gente, que é investidor, cria um cenário muito positivo. Caso de Guararapes, Lojas Renner, a própria C&A, que está um pouco mais, tem análise desse mês no canal, não está no portfólio. A gente tem Arezzo, muito bem, não está no portfólio e a precificação ali não é o caso de estar descontada, mas Arezzo, a operação da Arezzo vai muito bem. Você tem Grupo Soma, também descontado, também não no portfólio, também muito positivo a operação, certo? No caso da Guararapes e Renner, você tem uma pressão um pouco maior na parte financeira, mas também nada que incomode, certo? Magazine Luiza, passando por um pouco de aperto, mas melhor na estrutura de capital e a qualidade operacional, um delta pior, um delta mais apertado, mas assim, nada que não se conserte também. E você tem um momento, isso tudo passando por um momento, a gente estava até agora há pouco com juros de 3,25%, assim, não é um cenário propício para consumo. Então, se você tem um cenário onde crédito está caro, onde as pessoas, apesar do emprego estar segurando, não é propriamente uma situação de bonanza de emprego e crescimento agressivo, nem nada, você acaba tendo algum nível de segurada aí no consumo, certo? As pessoas, quando não veem um horizonte tão claro ou positivo, as pessoas acabam consumindo menos, segurando, focando mais em pagamento de endividamento, redução de dívida, no que não é supérfluo, certo? Então, se querendo ou não, trocar TV, comprar roupa, acaba entrando como suplérfluo, certo? Você foca ali mais nas coisas mais sérias. Então, você acaba pressionando mais o varejo no Brasil, mas não é que o varejo sofre tanto no Brasil. Se você olhar, você tem uma... chamar o varejo como se fosse uma coisa, só não faz sentido, não é uma coisa homogênea, certo? E aí, a questão do problema de gestão, em alguns casos é mais gestão, caso de Marisa, por exemplo, acho eu que vejo como uma gestão, em outros casos, são escolhas que você faz sem conseguir prever o futuro, acho que o caso do grupo Caso Bahia, ele foi muito isso, com o Fuchberg, foi feita uma escolha de crescer agressivamente e esticou-se até um ponto onde você, quando entra aquela curva de juros mais alta, você acaba vendo ali que cresceu-se um pouco demais, o plano de expansão era bem mais agressivo para um cenário bem menos pesado no que tange política monetária, e aí você acaba tendo que consertar, e é isso que está acontecendo agora. Em outros casos, pura e simplesmente falta de caráter, no caso da Americanas ali é fraude, 20 bi de reais de fraude, outros casos não tem, Arezzo, muito bem gerida, indo muito bem, Soma, muito bem gerida, indo muito bem, a própria Guararapes e Loja Zener passaram ali por alguma questão de dificuldade com o clima e por aí vai, mas assim, não são operações que eu vejo como mais geridas, vejo operações como muito bem geridas. Você tem Magazine Luiza, acho que o foco um pouco muito no curto prazo, um pouco muito em bônus no final do ano, não acho que é a melhor gestão, mas não é propriamente má gestão. Acho que a ideia agora de querer fazer cloud aqui no Brasil vai tirar para todo lado, vai dar problema, mas volto a reforçar, não acho que é uma questão de má gestão, é uma questão de foco no curtíssimo prazo ao invés de olhar para o longo. É o tipo de ativo que eu quero no posto? Não é, mas não acho que caracteriza como má gestão. Vulca Braz, destruindo, destruindo violentamente, mandando muito, muito bem. Então assim, a Grupo SBF passando por algum perrengue, dificuldade, mas conseguindo ali lidar com a situação de estoque elevado e por aí vai. Então assim, não vejo assim, a questão de, não vejo esse negócio que é que fica uma propaganda essa besteira de um jeito como se varejo fosse uma coisa só. E não é, você tem operações de varejo C&A, C&A é outra aí que a gente analisou agora recentemente também. Bem rodada, indo bem, resultados melhorando e aquilo ali eventualmente refletindo o preço. Então não vejo dessa forma, espero ter sido claro. Tchau.